Salve, salve galerinha, aqui é Daniel do Informática Inteligente e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês renderização, é isso mesmo, nesse vídeo a gente vai comparar dois processadores que é o Ryzen 3 1600 contra o 9600KF, então a gente vai ver o desempenho desses dois processadores e vamos ver como eles se comportam em renderização, será mesmo que a Intel vai perder tendo em vista que ela tem 6 barra 6 e o Ryzen 3 1600 tem 6 barra 12? Confere o vídeo aí já, vai dando um likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então no R15, de resultado a gente teve o seguinte, o Ryzen 3 600 com 29 segundos, 86 milésimos, 1226 pontos e o 9600KF com 50 segundos, quase o dobro e 788 pontos. A figura fica até melhor no R20, onde o Ryzen 3 600 demora 1 minuto, 27 segundos e 27 milésimos, ganhando 3.807 pontos e o 9600KF com 2 minutos, o dobro, 21 segundos e 70 milésimos e 2.107 pontos. No Premiere com a aceleração gráfica embutida, a gente teve no 3 600, 18 minutos, 24 segundos e 67 milésimos e no 9600KF 16 minutos, 13 segundos e 15 milésimos. Quando a gente desativa a aceleração gráfica, a gente percebe de fato o poder de processamento do Ryzen 3 600, Então ele gastou 14 minutos, 14 segundos e 90 milésimos, enquanto o 9600KF gastou 25 minutos, 8 segundos e 51 milésimos. Então a gente pode perceber que de diferença gastou mais de 10 minutos e mostra então aí o poder de processamento que o Ryzen 3 600 tem. Foi esse vídeo, espero que você tenha gostado, então dá o likezinho, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações e até o próximo vídeo. Falou!